e aí ele é bom Tony Arruda ela está de volta remake de a usurpadora jogada de mestre do Carelli levar a Kate para a fazenda poderá o público ter um misto de amor e ódio com ela quem é a Kate é irmã da Kay que a ele ele já adiantar entendi entendi nós vamos falar daqui vamos falar agora então daquele vamos aproveitar o ensejo ele mandou duas vezes tá bom ele é essa hora ele começa a beber cedo o Diego a Kate Alves Ramalho jogadora de vôlei irmã da Kay Alves eles estavam dizendo que aqui ia entrar na fazenda mas daí ela vai lançar o boca boca rosa Beauty dela segundo consta e aí pelo visto mandou a irmã no lugar isso aí é um sonho de quem quem gostaria de ter irmão gêmeo né tem muita gente que fala que eu queria ter irmão gêmeo para mandar no meu lugar para gente confundir e tal então aqui Alves não vai e vai mandar a irmã gêmea no lugar para o cara eu pude ter uma experiência de ver a irmã dela falando participando do programa civil santos né eu tava que é no caso é com a Patrícia Bravanel tava assistindo o programa e aí é eu pude perceber que a Kate é mais inteligente que a Kay Alves então isso aí a gente tem de vantagem para a participação dela na fazenda né pode ser que ela tenha algumas jogadas mais estratégicas vamos ver se ela mente ou se ela faz aquelas verdades customizadas é do mesmo nível mas eu acho que não eu acho que ela ela me aparentou ser uma pessoa um pouco mais carismática e ao mesmo tempo tímida porque no jogo dos pontinhos teve um jogo pontinhos não jogo das pistas lá a Patrícia fez uma pergunta sobre livros eu eu me joguei no sofá de tanto rir porque eu falei só a Kate pode responder isso e foi de fato que aconteceu boa então essa é a Kate Alves boa então essa é a Kate Alves